A questão da minha adaptação foi tranquila. Acredito que respeitei o processo, que é importante. Eu vim com a mentalidade que precisava aprender, precisava evoluir durante um certo tempo. A questão de dentro de campo foi o ritmo. Com certeza é muita diferença a questão do Brasil. Não diminuindo lá, é claro, mas a Europa, essa questão do ritmo, me fez muito do que aprender aqui. É óbvio que a minha mentalidade já era essa, eu vim pra cá e tentar me adaptar o mais rápido possível. E foi com a ajuda dos místeres e da comissão técnica que eu pude evoluir o mais rápido possível. Senti no começo, foi um bocado complicado porque a gente tentava impor nosso jogo e com certeza a gente tinha dificuldade também. A gente não joga contra adversários fracos. São, inclusive, adversários de muita qualidade e nos dão muito trabalho. Tanto é que no começo foi um bocado complicado, a gente sofreu muito. Mas em questão ao campeonato em si, a gente evoluiu dentro dele e agora estamos vivendo um melhor momento. Com certeza esse último jogo foi um dos mais importantes pra mim. Inclusive porque acho que foi em seis meses que eu tô aqui acho que foi o jogo que eu mais vi o que é essa vitória. A questão dos adeptos estarem em peso lá e isso nos ajuda muito, nos empurra, nos fortalece. Tanto é que a gente conseguiu virar o jogo nos acréscimos. Eu acredito que esse jogo e o penúltimo foram os mais importantes, o que é essa vitória. A expectativa é muito boa pro próximo jogo, com certeza. Lá a gente teve muitas falhas. Talvez foi o nosso pior jogo, mas sou um jogador que não gosta de me agarrar em desculpas e em passado. Acredito que o próximo jogo, sem dúvida, a gente tá com boas expectativas, tá bem de boas vitórias, tá forte. Estamos muito esperançosos pra isso e é um ótimo desafio o jogador que joga no vitória. Acredito que tenha que gostar de jogar esses jogos e é um ótimo desafio pra nós.